Olá pessoal, voltamos e... ué, tá meio estranho isso aqui, não tá não? Voltamos aqui no Wolfenstein 2, na casa aqui do nosso querido protagonista matador, arregaçor de nazista. Tome nossa comida e espalha germes e faz cocô nos nossos armários. Ele tá morrendo! Ele tá morrendo, Billy! Ele morreu! Billy, olha! Billy! Volta! Você conseguiu, Billy? Você salvou a vida dele? Rapazinho... Quantos anos eu tinha? Foi em 1920, talvez? Eu tinha 9, talvez 10. Bom, galera... Cato Estrela salvou a vida dele, na verdade, né? Ele que ia causar a morte do rato. Inclusive tinha que editar, mano, edita mais, vagabundo. Mas enfim, galera, vamos dar uma exploradinha aqui, Rapidex. Nossa, achei que quando mostrou ali pra fora do celeiro, era o pai do Billy, velho. Ele queria ver o que ia pegar. Mas enfim... Vamos lá, relembrar um pouquinho do passado dele. E ver o que vai acontecer, né? Olha, não sei se a gente vai ser atacada aqui, porque eu acho que os nazistas sabem o endereço dele, né? Como se pragas do céu... Não sei se a gente vai pegar... Não sei se o segundo, mas não está na sua própria. De cabeça, ah... Não sei se o segundo, mas o segundo, mas... Vou sussurrar. Eu te acho muito bonito e gosto de você. Você está por aí, Billy? Você está até hoje disposto a perdurar entre os vivos? Deixa o pai dele ficar sabendo disso aí, mano. Não quero nem ver. Será que o pai dele matou a menina? Nossa, sumiu! Mãe! Mãe! Que droga de bom fusão é essa? Ed e Howie, eles me seguiram. Eles me cercaram. Roubaram meu canivete. Qual é o seu problema, cacete? Se deixar roubarem sua propriedade, eles vão fazer isso o tempo todo até não sobrar nada. Eu te dei aquele canivete. Estavam seus cuidados. É sua responsabilidade. Eu vou falar com os pais deles. Você não vai fazer nada disso, Sofia. Ah, vai deixar sua mamãe lutar por você. É, garoto? Agora você vai lá fora pegar de volta o que é seu e não vai botar os pés dentro dessa casa até fazer isso. É, antigamente até a minha época mais ou menos aí, você apanhasse em casa, quer dizer, na rua você apanhava em casa também. Só que, boa parte da minha infância eu não passei com meu pai, né, eles eram separados, mas ele nunca foi assim, dessa forma, mas... É, eu tive amigos assim, cara, que, porra, se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa também, velho. Era um bagulho meio louco, cara. Mas era, tinha que se defender mesmo. Só que, nunca tive problema assim com meu pai, por ele já morar um pouquinho longe mesmo, mas acho que também, acho que nunca faria uma parada dessa. Mas, né, já vi casos, já vi casos. O negócio era louco. Vamos lá, galera. Vamos ver o que mais tem aqui. Só que, às vezes, é foda mesmo, né, cara? Tipo, o molequinho, sei lá, aí três malucos gigantes, assim, muito maior do que ele, bate nele, rouba os bagulhos, não tem muito o que fazer mesmo, né, cara? É, tipo... Aí, chega e apanha em casa ainda. Aí, eu já tentei conversar com você, já tentei fazer você aprender na base da força até não aguentar mais, mas nada funciona. Toda noite, você me acorda com esses barulhos. Não importa quantas vezes eu tente dizer, não existem monstros no nosso porão. Desculpa, papai. De noite, eu vejo eles. Claros como a luz do dia, vindo matar a mamãe. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Segure isso. Uau. Agora, nós dois, vamos descer até o porão. E se aparecer algum monstro, a gente atire e o mata. Bem entre os olhos. Às vezes, a melhor solução para um problema é encará-lo de frente. Vamos nessa? Sim, papai. Zofia! Você está dentro? Você viu? Não, papai. Os monstros foram embora. Se você não fizer nada de errado, nenhum monstro vai te pegar, filho. Acha que assustamos eles de vez agora? Posso ficar com a arma? Olha aí, ó. O pai dele se redimindo, cara. No fundo, no fundo, acho que ele gostava do filme. Mas é que tem uns caras que são meio doidos mesmo, né, cara? Mas, enfim. Pelo menos, conseguiu resolver o problema do filho aí. E... Vamos ver o que vai acontecer agora, né, galera? Só que eu acho que... Espero que a arma estivesse desarmada. Vai que ele toma susto, né? Eu estava achando. Vai que ele toma um susto. Com alguma coisa e atira no pai, sem querer, tipo, na perna. Aí ele está fodido, velho. Esse lugar está todo acabado. Não venho aqui faz quase uma década. Hoje sou o dono de um rancho de 800 hectares perto do lago Forney. Ouvi no rádio que você foi visto perto de Roswell e imaginei que pudesse aparecer aqui. Não há nada nessa casa além de lembranças ruins. Então por que veio? Precisa de esconderijo? De dinheiro? Bem, você veio para o lugar errado, filho. Tarde demais para implorar agora. Não pode me oferecer nada que compense o que fez com a gente. Quando penso no meu pai, só vejo... um foda-se e um soco na minha cara. Quando foi que você já se comportou? Desobediente? Ingrato? Sem um pingo de juízo? E ainda tem essa boca imunda? Ah, eu vi onde você estava se metendo. Já caí nesse buraco também. E eu juro por Deus que eu fiz tudo o que pude para tirar você de lá. O que mais você quer de mim? Queria que me tratasse como se eu importasse. Como se eu não fosse um pedaço de merda preso na sola do seu sapato. Eu fiz tudo o que pude com você. Mas na verdade, você não tinha conserto. Agora você é algum tipo de superbombardeiro, terrorista e assassino? Você está do lado errado, amigo. Esses anos todos, eu fiquei batendo a cabeça na parede. Começando a ver que todos estavam contra mim. E quando os nazistas assumiram, as coisas ficaram muito melhores. É só jogar pelas regras deles e você pode se dar muito bem. Pergunte a qualquer um por aqui. Blaskovic. É um nome de renome e respeito. Tudo que você toca se transforma em merda. E eu não preciso de sua mancha no meu nome. Assasino procurado. Fugiu para o exército assim que atingiu a maioridade. Partiu o coração da sua mãe. Cadê ela? Ela se foi. Quando? O que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi uma enorme guerra, maldita. E agora temos um novo governo com novas regras. Eles a levaram. Ela se foi. E que roupa de bicha é essa que você está usando? Como assim a levaram? Eles juntaram todos os judeus. E os negros. E homossexuais. Esse mundo é dos brancos agora. E o homem branco tem que mantê-lo cristão. Você a entregou. E daí? Uma mulher que vivia se queixando de mim. E fez de um garoto um assassino. Eu... Sempre te enxerguei como você é. Cinco quilos de merda num saco de dois quilos. De joelhos. Pai, eu sou seu filho. Fica... De joelhos, porra. Houve um tempo que eu tinha medo de você. Houve um tempo que eu me mijava de ter uma arma apontada pra minha cabeça. Sabe o que eu sinto agora? Absolutamente nada. Caralho, que foda até. Nossa, vai matar... Pra quem você ligou? Eles... Ouviram tudo. Pra quem você ligou, porra? Nossa, que pau no cu, véi. Ai, caralho. Eu tenho que desabilitar essas garras. Caraca, galera. Nossa, achei que o pai dele... Vem lá, no fim, a ter orgulho do filho lutando pelo seu país. Baita da puta. Some, otário. Caraca, velho. Caraca, eu não ia ter orgulho do que o maluco mó foda. Será que a Billy lá, então, deve estar junto com a mãe? A mãe, eu achei que tivesse morrido faz tempo. Tinha mó cara de doente. Como é que eu tô meio desengonçado aqui, de novo, né? Que eu passo o dia sem jogar o joguinho. Mas agora, já terminei a maioria das coisas que eu tinha que terminar. Acho que agora já... Vou terminar logo a série, né? Nossa, mas tá... Tá bom da hora, véi. Desculpa, galera, pela demora mesmo. Mas... Faz aqui os problemas. Depois eu consegui arrumar, mas mesmo assim demorei. Então, aí não... Já nem tem mais desculpa, véi. Nossa, que demônios que eles trouxeram pra cá, véi. Nossa, mas o pai dele é muito feliz, ó. Caraca. Olha isso, cara. Tão de coisa na tela. Esse jogo tá muito foda. Ai... Nossa, nem vi meu life, cara. Às vezes eu esqueço que esse jogo não é tão Nutella assim, né, cara? Tem que tomar cuidado. Por que eu vim pra cá? Eu devia ter ido correndo pra casa. Pra você. Ih, rapaz. Tchau, tchau, tchau. Bom trabalho, mena. Bom trabalho, mena. Bom trabalho, bom trabalho. General. Oh, senhor. É, Clem? Blazkowicz! Sério? Você quer me amar e valorizar até que a morte nos separe? O que é isso? Gostaria de beijar a noiva agora? Mas não antes do casamento. Chegou meu chlavo. Não vou. Preciso que descanse agora. Enquanto eu preparo a cerimônia. Meu querido e senhores. É tudo uma performance. Eu só sou um grande vilão da história. Não! 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 Estou dizendo! Você não vai me negar o acesso ao meu cliente. Está vendo isso? Leia! Eu tenho o direito de conversar com o meu cliente em privacidade absoluta. Quer que eu chame o juiz? Amanhã você vai ter que procurar outro emprego. Está ouvindo? Agora você me deixa entrar para ver o meu cliente ou quer pagar para ver. Oh! O que é isso? Tira o capuz dele! Chinel, filho da puta! Como é que ele vai falar comigo com essa mordaça na boca? Não é problema meu. Ela fica. Meu Jesus! Nos dê alguma privacidade, por favor! Você está um lixo, cara. Porra! Está mais para lá do que para cá. Sério. Sua aparência não está boa. Enfim, presta atenção. Seu julgamento é daqui umas semanas e depois você vai ser executado e toda a farsa vai ser transmitida para cada sala do planeta. Então, em vez de deixar essa merda toda acontecer, vamos tirar você daqui agora. É um plano meio arriscado. Mas a segurança à sua volta é de outro mundo. Então é a nossa única chance. Certo? Digo, os sacrifícios que tive que fazer para chegar a você e eu sou seu advogado, porra! Isso me deixa puto. Ei, vou fazer o seguinte. Eu faço de conta que você me atacou e quando o porco do guarda entrar procurando por você, eu chego por trás dele e enfio isso daqui na base do crânio dele. Eu pego as chaves e a arma dele e levo você direto para o elevador lá fora. Estouro os nazistas que aparecerem! Vamos direto para a garagem onde Bombayt, Anya e os outros estão esperando no carro de fuga. Certo. Está pronto? Vamos colocar o pé na estrada. Porra! Dói demais! Você não faz ideia! Vamos tirar essa mordaça de você! Certo. Quando a gente chegar na rua, vai ter perseguições de carros e balas voando. Eles têm tanques lá fora, cara. Nós temos umas cartas na manga. Se chegarmos lá, vamos conseguir. A parte difícil é descer até a garagem. E aí? Ajuda! 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 Abre a porta! Ele me atacou, cara! Ele quebrou meu nariz e saiu por aquela porta! Vem ali! A porra do bilho terrível! Ele está solta! Para trás! E ele teve ajuda! Eles vieram direto por aquela porta e fugiram com ele! Foram alienígenas, cara! Schnitt! Gott! E aí? O que é o marido? Você sabe o que é? Você tem talento! Você deve ir ao filme? Para o Helene, falar com você! Boa coisa, cara! Ele não vai derrubar! Ele vai derrubar! Ele vai derrubar! E aí? Ele vai derrubar! Abra a boca, abra, abra, isso mesmo, como é o sabor, como é o sabor, como é o sabor, da pólvora, da bala que matou o seu amigo, o que sente? Você adora o sabor? Está ouvindo? São os meus reforços, avançando nos seus amigos na garagem. Você é grande? Que vão descer lá agora, para participar da brincadeira? Ania, minha família. Passam-se semanas, ou mais, sinto meu corpo se esvanecendo. Rezo pelo fim. Por roubo e destruição de propriedade pública e privada, auxílio ao inimigo, tortura, terrorismo, incluindo nuclear, doméstico e no estrangeiro, e alta traição por assassinatos horrendos na casa dos milhares. Você foi considerado o culpado, Sr. William Joseph Blazkowicz. É raro, mesmo para um homem em minha profissão, ficar cara a cara com o verdadeiro mal. E eu sou com o fato de que a pena máxima a qual posso condená-lo seja algo trivial, como a morte. Morte, Morte, Sr. Blazkowicz. Nada além de uma morte pura e rápida. Oficial! Eita, sério? O que? Virou o incrível Hulk? Nossa Senhora, mas como que ele está em pé? Não precisava da armadura lá? Caraca, velho. Muito doido lá, ó. Confesso que eu ri um pouquinho quando o Speed lá morreu, cara. Ai, eu também. É que foi meio engraçado. Eu, ué, mas o que está acontecendo aqui? Ele não precisava da armadura para ficar em pé? Como que ele quebrou esse bagulho? Alguém preparou para ele? Impossível, né? Tá, mas vamos lá. Quero deixar o Geis por último. Não sei se vai ser possível, porque eu estou sem munição já. Caraca, velho. Por que tem um monte de munição no... No tribunal, tá ligado? Vem cá, seu otário. É, achei meio estranho, cara. Ai! Caraca, velho. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Acho que o jogo já já vai explicar para nós. Essa bagaça ficar apertando aqui para pegar os bagulho é foda mesmo. A ver, tem outra arma? Acho que não. Então vamos fazer a Kim Boss aqui, né, galera? Aqui, né? Tá ligado. Ai, caralho. Vou achar mais life. Caraca, tem fim isso não, mano? Queria pular aqui, mas está difícil. Isso aí. Bom, minha armadura está cheia. Eu preciso de life. Nossa, que arma bosta. Ó, deu para o cara jogar aí no bagulho. Vai, caralho. Ah, fala sério, mano. Nem percebi que eu estava atuando tiro ali. Nossa, voltou daqui, mano. Não, tem outras armas sim, cara. Deixa eu apertar aquela hora. Não tinha dado certo, mas... Tenho sim. Caraca, velho. Está embaçado, hein? Vou pegar a armadura aqui. Bem que podia pegar automático, né, galera? Ai. Pega o bagulho. Aquela porcaria de arma que eu estava usando lá, né, cara? Aquela arma ali é perigosa de usar, mas eu vou usar rapidão aqui. Só tem que perceber quando eu estiver tomando tiro dos lados aqui. Ah, dá para segurar assim, mas tem que apertar um outro botão do mouse. Entendi. Tem que apertar os dois botões do mouse, esquerda e direita, juntos. Será que eu não consigo recarregar a arma, velho? É porque não tem mais nem munição, né? Não consigo fazer uma quimbo dessa? Não dava antes. Caralho, velho. Estou meio fodido, né? Aí, achei life. Cara, estou achando que tem algum... Ah, está acontecendo alguma coisa. Vou morrer, velho. Que saco! Porra, velho. Caraca, mano. Como que eu faço isso? Não tem mais nada para eu pegar aqui, quase. Tá, acho que dessa vez voltou um pouquinho mais para frente, né? Pelo menos. Escuta, escudo, escudo, escudo. Pelo amor de Deus. Caralho, às vezes aparece o bagulhozinho, mas... Ah, está aqui. Minha única chance seria derrotar esses caras com essa hormona, né? Mas... Ah, não dá para pegar o escudo deles, não, cara? Aí! Caralho, sai, sai! Ah, velho! Caraca, mano! Ódio! Escudinho! Ah, já estou manjando aqui, mais ou menos, galera. Já morri tanto, até. Terrorista e assassino! Entregue-se em diante do matelo justo do raio. Cadê o outro coletinho, cara? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Caraca, não tem trégua, velho. Deixa eu dar um save aqui, mano, que já cansei, tá ligado. Cheguei a passar essa parte aqui, mas morri mais pra frente e pulou, pulou. Não sei bem pra onde a gente tem que ir, então, tô indo. Deixa eu subir ele mais. Cara, não tem fim, velho. Caraca, mano. Olha aí, você tem que mirar certinho aqui pra pegar o negócio. Preciso de escudo, preciso de escudo, caralho. Sério, mano, não tem fim, cara. Caraca, o que eu tenho que fazer aqui? É que é só aguentar mesmo. Caraca. Vamos ver essa parada aqui. Esse aqui eu tenho que chegar mais perto, não adianta. Eita porra, velho. Caraca, mano. Atirar nas costas é uma delícia, hein. Opa, a granada. Onde está o mau elemento, cara? Deixa eu ficar com essa aqui, mano. Deixa eu ficar com essa aqui, mano. Deixa eu ficar com essa aqui, mano. Isso, deixa eu ficar com essa aqui. Aqui embaixo. Achei ter escutado alguma coisa, mas... Achei ter escutado alguma coisa, mas... Achei ter escutado alguma coisa, mas... Tinha alguns que estava aqui embaixo, né? Nossa, essa arma aqui não tem nada de munição na real Na verdade, agora tem Ah, não sei aí, seu capeta Mãe? Ah, meu filho Achei que tivesse te perdido, mãe Achei que nunca fosse te ver novamente Ah, Billy A vida é cheia de coisas inesperadas Algumas trazem alegria E outras partem seu coração Eu não estava lá quando você precisou de mim Eu te abandonei Tu é muito, Billy Parecia que meu coração estava sendo arrancado do meu peito quando você partiu Mas toda a dificuldade é temporária Sabia? E a maior parte dela é inevitável Eu tive que ficar para trás para você poder partir E agora é você que tem problemas Não se preocupe comigo Meus problemas acabaram, meu filho Eu não quero mais voltar lá fora Não consigo mais fazer isso Você é forte, Billy Somos sobreviventes, você e eu Continuamos a lutar mesmo quando não sabemos como Você puxou a mim, meu filho Eu vou ter gêmeos, mãe Eles ainda não nasceram Eu quero vê-los Queria que você os visse Sinto sua falta Estaremos juntos Logo Você só tem mais uma dificuldade para inventar Um terno cobertor de fantasias Roubado pelos ventos frios da realidade Viva! 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 Viva Nós teremos dado tão certo juntos, querido, você parte no coração. Os velhos e os fracos. E estão... Condemados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí